Bem-vindo ao nosso curso bíblico online Atos dos Apóstolos. Nesse teaser, de forma bem rápida, eu vou falar tudo o que você vai encontrar nesse curso aqui no YouTube totalmente gratuito pra você que quer entender melhor a Palavra de Deus com mais autoridade e conhecer mais o que Lucas escreveu da Igreja Primitiva ali, do Batismo do Espírito Santo. Se você quer entender mais sobre isso, vem cursar com a gente. É totalmente gratuito. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Botelho. Sou pastor na cidade de São Paulo, de uma igreja histórica. Você pode nos visitar se você está lá em São Paulo, se você mora aqui em São Paulo. Mas também eu sou professor de hermenêutica, interpretação bíblica, desde 2005. São mais de 17 anos ensinando homens e mulheres a se tornarem pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus, para ganhar um conteúdo e autoridade na Palavra de Deus. Eles entraram muito mais inseguros, não entendendo a Bíblia, e saíram homens e mulheres de Deus relevantes nos seus ministérios. Isso enche o meu coração e agora a gente está online porque eu quero fazer isso com você. Já somos mais de 100 mil assinantes aqui. E eu quero convidar você, primeiro, a curtir o vídeo, já assinar o canal, porque assim você vai ser notificado nesse curso aqui e sempre que sair um vídeo. E também você vai dizer para o YouTube que esse tipo de material é importante. Então se engaja comigo nessa grande comissão e também distribui essa playlist aqui com esse curso para o maior número de pessoas que você conhece. Mas o que a gente vai encontrar nesse curso? São 29 aulas, uma introdução e 28 aulas, capítulo por capítulo, onde você vai entender o contexto histórico deste livro, dessa narrativa. Quem é Lucas, esse autor que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos? Ele é um gentil e o fato dele ser o único gentil a escrever na Bíblia, qual é o olhar que ele tem diferente dos outros autores bíblicos? Por que ele escreveu este livro e também o Evangelho? Quem foi Teófilo que fez essa convocação que ele está escrevendo esse texto? Como o primeiro público leu esta narrativa, este livro? Por que ele escreveu? Quais são as características? Quais são as seções desse livro importante? Também vamos ver o contexto literário. Qual é a narrativa que Lucas decidiu fazer? O enredo ali? Por que ele coloca um assunto atrás do outro? Também vamos entender um pouquinho mais neste curso sobre o gênero literário narrativo, que é muito diferente das narrativas que a gente vê hoje no cinema, nos livros. A narrativa bíblica tem uma peculiaridade com vários hiperlinks, com a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. A gente também vai ver muita coisa neste curso aqui. Vamos dar uma olhada também em palavras no grego, que às vezes na tradução perdeu um pouco o significado ou não dá para trazer a dimensão. Então a gente vai trazer frases e palavras que você precisa entender o significado na língua original e isso vai te ajudar a entender mais ainda o livro de Atos e como essa narrativa mudou a história de muitas pessoas. Vamos dar uma olhada também como foi interpretado esse livro ao longo da história da igreja. É importante a gente entender as ênfases. Primeiro ali com os pais da igreja, aqueles estudiosos que estavam próximos ali ao texto original, como foi passado ali até eles e como eles interpretavam esse texto. Eles chamavam só de Atos, não era Atos dos Apóstolos, talvez era Atos de Jesus através do Espírito Santo. Depois a gente vai dar uma olhada também como a Reforma olhou este livro, como ela interpretou e também como é olhado nos tempos modernos, principalmente por John Stott, que é um dos autores que eu mais gosto e que eu baseei muitas coisas desse curso online. John Stott escreve um comentário do livro de Atos. Uma outra pergunta que as pessoas fazem, como eu devo estudar? Você pode estudar todo dia um capítulo. Assiste um vídeo, lê um capítulo ou você pode fazer um capítulo por semana, que eu até recomendo mais porque é tão rico que você vai ver muitas coisas. O importante é você estudar a palavra de Deus e ser alcançado e perceber como o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos e os discípulos transformaram aquele tempo, todo aquele primeiro século e como chegou até hoje e como o Espírito Santo pode te fazer uma nova pessoa. Isso é incrível. Vem estudar com a gente. Vem ser transformado. Ó, coloquei o card aqui em cima. Vem estudar com a gente. Já assina o card porque aqui vai trazer aula por aula certinho e assim a gente vai poder caminhar junto. Então nos vemos em sala de aula. Tchau!